A oferta de produtos ou serviços neste espaço é proibida, no alimento comércio irregular no interior do terminal. Fala aí, motorista, beleza, mano? Atenção, senhores usuários, a faixa amarela é a sua segurança. Somente a ultrapassa quando o coletivo abrir as portas. Ao desembarcar, cuidado com o vão entre o ônibus e a plataforma. Não é permitido sentar-se nas guias das plataformas. Colabore ajudando a evitar acidentes. Atenção. Obrigado. Obrigado.